Segunda-feira na bolha cinza as pessoas passam Quando se faz frio eu quase morro Quando o meu breu vem grito socorro Escrevi no céu que eu não tenho mais verde Tudo morreu e se assoljou Ninguém lembrou de abrir a porta pro medo Mudou um boate Cadê tua mão? Amanhã o sol volta Como se fosse um brilho Querer salvar o mundo cansa Tem coisa que dá ver, né? A NASA disse ontem Que vai ter seis dias sem sol Seis dias no céu Será que a gente se vê ainda? Eu sou mais próxima e não é o que é isso Parece que o mundo vai explodir A qualquer instante Tem um épico que me diz Que eu preciso respirar E beber água Eu escrevi no céu que eu não tenho mais verde Tudo morreu e se assoljou Ninguém lembrou de abrir a porta Eu escrevi no céu que eu não tenho mais verde Tudo morreu e se assoljou Ninguém lembrou de abrir a porta pro medo Tito morreu e se assoljou Eu escrevi no céu Ninguém lembrou de abrir a porta pro medo Muitando no céu O medo Espervi O que é isso? O que é isso?